...título espanhol e tenho confiança nisso. Te incomoda um pouco o que falou o treinador do Grêmio, de que era melhor do que você? Bom, o que eu posso dizer, né? São coisas que nem merecem resposta. Estou contendo. Então, eu estou feliz. Marquei o gol. Marquei o gol. Então, estou muito feliz. Não, não vi. Não vi. Mas os brasileiros contaram muito. Eles jogaram na Europa, na Roma, né? Um ano. E foi campeão do mundo em 83 e fez os dois gols. Hã? Como? Fez os dois gols do Grêmio no título em 83. Boa. Antes de enfrentar o Grêmio, você chegou a conversar com o Felipe Escolarico? Com o? O Felipe Escolarico. O Felipe Escolarico. Foi quando? Você falou antes de enfrentar o Grêmio? Não, não falei. Não tive a oportunidade. A gente já viu o Marquei falando num vídeo que você conhecia o Grêmio. Sim, claro que eu não conheço. Claro, conheço. Claro, conheço. O Cristiano te chega e a ti isso te... Cristiano te põe, te extra motiva. Chega pra você algum tipo de informação assim que digam que é melhor do que você? Como o Renato falou, que era melhor do que você? Isso te motiva de alguma forma? Bom, é que tem coisas que a melhor resposta é rir. Se ele pensa isso, bom, o que eu posso dizer pra você? Tem que escutar. Tem que escutar. E também me contaram isso. E eu fiquei curioso de ver um pouco do currículo dele. Sabia que tinha me contado que... E eu tive a oportunidade de ver também. De que ele tinha realmente um currículo bonito. Me despertou curiosidade. É, eu tive curiosidade, sim.